Continuando com o estudo do nosso Prezi, aqui a gente vai agora chegar a deletar algum modelo do nosso Prezi. Vou deletar um Prezi, vou mandar atualizar, e vou deletar o Prezi meu aqui, um Prezi que eu não queira que esteja aqui no meu conjunto. Vou deletar esse aqui, deletei o Prezi e dei ok. Pronto, ele sumiu daqui. Bom, agora eu vou entender o seguinte, o que é LearnSupport? Seria a parte do tutorial do Prezi. Aqui ele vai me mostrar as novidades e a parte de dúvidas do Prezi. E tem tutoriais em vídeo e ajuda escrita, como você fazia aqui. Aqui eu tenho a parte do manual dele, o artículo inteiro, olha aqui. Aí eu tenho acesso a todo o modelinho do Prezi aqui, como fazer as coisas. É só clicar aqui e eu vou adicionando. Bem simples mesmo. Manual FAQ, é esse aqui que seria o melhor. Primeiros praços de criação, apresentação, compartilhando, arrendos para Mac, iPhone, iPad, a conta. Seria isso aqui. E a parte do Explorer, que seria procurar um Prezi. Aí eu tenho maneiras para procurar o Prezi. Os populares, aqui é mostrar todos os reusáveis, só os que podem ser copiados aqui. Os mais populares, que seriam os mais top, os mais visualizados. Ou os que ficaram melhores ainda. Aí, ó. Copa do Mundo 2014. Cliquei aqui em um, vamos ver se ele vai. Pronto, ele acessou. Demora um pouquinho para carregar, tá? Aqui significa que eu posso compartilhar, curtir. Posso adicionar um comentário. Informações sobre o comentário, sua apresentação, a pessoa que fez, o criador. E aqui as setinhas, movimentação. Isso aqui é um temporizador no Prezi. Eu gostaria de ressaltar isso aqui, ó. Tem um autoplay e tem... Ele tem três opções de tempo. 4 segundos, 10 segundos e 20 segundos. Seria ruim, esse autoplay. Às vezes é melhor passar manualmente. Aqui seria a parte inicial, zoom, zoom in e zoom out. Aqui, tela cheia, né? E tem uma opção ainda, widescreen, ainda. Que depende do criador, essa apresentação. Vou esperar carregar. Lembrando, se você tem uma internet muito lenta, vai demorar para carregar essa apresentação. Vamos continuar agora apresentando, né? Vou clicar nas setinhas e passar por frente, ó. Apresentação. Esse aqui é um Black & Ground 3D, tá? Olha que interessante. Olha como é que essa pessoa conseguiu chegar a esse designer aqui, ó. Ele usou um Black & Ground 3D. E o que ele utilizou? Ele utilizou imagens PNG transparentes. Máscaras, né? Para quem entende mais de Photoshop e PowerPoint. O Neymar está recortado, tá? Funciona assim, tipo... Você recorta o jogador, né? Num software e joga para cá. Se você procurar no Google, olha aqui, ó. É... Neymar. Neymar. PNG. Você vai achar uma imagem... Do Neymar, aqui, ó. Por exemplo. Vou achar uma foto do Neymar. Vamos ver se está em PNG, né? Vamos que seja interessante. Vou colocar. Essa aqui. Vamos ver se é PNG essa imagem. Por que que eu sei que a imagem é PNG? Porque tem um fundo quadriculado aqui atrás. Então, essa imagem eu consigo inserir aqui, ó. Aqui atrás desse modelo aqui. Eu consigo chegar esse resultado. Aí, tem os nomes, né? Isso aqui é um... É um frame, Neymar. E eu coloquei informações aqui. Essas informações apareceram quando eu apertei a setinha. Porque eu coloquei um... Uma animação. Na apresentação. Eu vou explicar mais pra frente. Aí, tem esse jogador, né? E assim por diante, ó. Ficou muito bom a apresentação... Desse cara. O grupo B. Coloca os melhores jogadores, né? Dos grupos. Olha só que interessante. Ficou muito bom. A apresentação dele. Então, é isso. Então, isso seria a visão inicial, né? Do nosso modelo. Esse aqui é uma pessoa que fez a apresentação. E ficou... Muito... Boa, mesmo. Eu posso visualizar. Esse background que esse cara criou aqui é um background 3D. Não é um background estático. Deu uma visão diferente... Pro... Pro... Pra apresentação dele. Bom, mais temas. Conversamos. Próxima aula.